Segundo a delegada, a prisão preventiva do suspeito foi representada. Ele segue detido. Ainda temos umas pendências de algumas oitivas de testemunha, mas a investigação já está adiantada. Foi preso em flagrante. A prisão dele foi ratificada pelo delegado plantonista, que representou pela preventiva dele durante o plantão mesmo, que foi acatado pela justiça, deferido e ele continua preso preventivamente. O homem de 35 anos foi preso em flagrante e suspeito de arremessar um cachorro da raça Pinscher pela janela do segundo andar de um prédio no centro de Juiz de Fora. O caso aconteceu na noite de sexta-feira. A população ficou revoltada com a situação e registrou o momento da prisão. De acordo com as investigações da polícia, o cachorro pertencia à mãe do suspeito. Em uma briga com ela, o animal reagiu em defesa da tutora e, por isso, o homem teria arremessado o cão pela janela do prédio. Nós estamos com duas linhas, mas a principal seria uma briga que ele teve em casa com a genitora dele e, durante a briga, ele acaba arremessando o cachorro pela janela, que seria da mãe dele. Ainda, segundo a delegada, o suspeito tem outras passagens pela polícia pelos crimes de dano. Uma delas aconteceu em fevereiro, em que ele teria quebrado uma loja de celulares. Imagens do circuito de segurança registraram a ação do suspeito. No vídeo, ele aparece quebrando a vitrine da loja e produtos que estavam no local. Segundo o boletim de ocorrência registrado na época, um funcionário do estabelecimento ficou ferido. O outro caso teria acontecido em abril deste ano, quando ele teria sido preso por depredar o hospital de pronto-socorro em Juiz de Fora. Ele teve alguns problemas também com brigas em locais e teve um flagrante ratificado no começo do ano, em abril, por dano também. Segundo a delegada, o suspeito responde pelo crime de maus tratos aos animais. E neste caso, a pena pode chegar a cinco anos de prisão, caso ele seja condenado. Ele responde por maus tratos aos animais com o resultado morte. Então a pena dele chega a um pouco mais de cinco anos pela gravidade do resultado. Ele responde por maus tratos aos animais com os 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 animais com os